Se você não quer ver parasita, pula esse vídeo. E se você conhece alguém que come, come, come e não ganha peso, manda esse vídeo pra ela. E bronquite tosse seca é um aviso do seu corpo. Você pode expelir o verme através da tosse. Então, tá tossindo demais e não tem por que ter essa tosse, tá o tempo todo tossindo, vale a pena investigar verme. Aqui o médico está abrindo o intestino, então aqui é o intestino da pessoa e vai tirar a lombriga, esse verme se chama Ascaris, ele vai tirando esse excesso de lombriga dentro do intestino, porque o volume é muito grande. Isso pode acontecer quando a pessoa não percebe que está contaminada por vermes. O sinal clássico de contaminação de verme, perda de peso. E Sheila, como eu me contamino? Você pode comer em algum lugar que não tenha um bom controle ali de higienização, nadar em um lugar lindo, porém, que tenha ovos desse bichinho aqui. E aí, seu corpo começa a te dar alguns sinais e sintomas. Se você presta atenção, você começa a identificar que tem alguma coisa de errado. Eu vou colocar algumas informações a mais aqui na legenda em relação aos sintomas. Não é pra criar neura, e sim conscientização. Todo mundo, qualquer pessoa de qualquer idade, pode contrair vermes. Assim como fungos. É importante você saber que existem formas naturais de você prevenir a manifestação, o super crescimento de vermes no seu corpo. Leia aqui a legenda pra saber mais.